Tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando um cantinho que eu fiz de cactos e suculentas e ficou uma gracinha e queria compartilhar com vocês aí e dizer pra vocês que o meu canal ele tem de tudo um pouco, tem artesanato, culinária, dicas, flores e muito mais aí. Olha gente que gracinha que ficou esse cantinho, algumas aí já tinha até mostrado pra vocês, como por exemplo essa daqui na xícara, olha que eu fiz um vídeo, olha que lindo, olha. E eu tinha que compartilhar com vocês esse cantinho, fiz belos arranjos aí e vou estar mostrando tudo aí pra vocês. Olha gente, que gracinha, olha. Olha, essa daqui eu pintei essa libélula aí, olha. Mais arranjo, olha. Esse daqui também eu já tinha feito vídeo dele, olha que gracinha que tá gente, olha. Esse daqui, olha, esse daqui, olha, o meu cachorro caiu em cima dele, aí quebrou muitas que estavam aqui. Essa daqui até que enfim, que ele não bateu a patinha, olha. Olha que gracinha, gente, eu tinha que compartilhar. Olha, olha, os arranjos ficam muito fofos. E assim, qualquer enfeite que você coloca dá sempre um charme, né? Olha que graça, olha. Só não sei o nome delas, gente. Não consigo gravar nome de nenhuma delas. E vou estar deixando aqui, porque eu quero voltar com elas pro meu jardim, na cidade. Mas o pombo tomou conta do jardim lá. E eu vou ter que primeiro ajeitar tudo pra me levar elas embora. Olha que gracinha, gente. Essa daqui, olha. Meu cachorro bateu nela. E ela tá muito sentida, olha. Tô deixando aí pra ver se ela recupera. Esse daqui também, olha. Eu tinha feito um vídeo dele. Tá vendo? Ele tá bonitinho também, olha. Fica muito lindo, né, gente? Olha. E eu queria mesmo ter compartilhado com vocês esse cantinho aqui. E, gente, é uma facilidade pra cultivar suculenta e cactos. Basta ter um lugar com bastante luminosidade. Colocar alguma vez por semana e pronto, gente. Elas ficam assim. Elas ficam uma gracinha. Olha que linda essa daqui, gente. Olha, eu acho ela linda, olha. Olha que gracinha, olha. Essa daqui também, gente. Ela tava naquele jardim ali, ó. Mas o cachorro pulou a janela e fez um estrago ali dentro. E é isso aí, gente. Espero que vocês gostem aí dos meus arranjos. E é uma ótima opção até pra dar de presente. E pra quem quer vender também, né? Porque um arranjo igual esse daqui, gente. Eu vi aqui perto, aqui na roça. 120 reais. Então, pra quem quer ter uma renda aí também, ó. Fazer uns mini jardins que fica uma gracinha. E eu tenho mais delas ali, gente. Depois eu vou tá passando. Porque eu acho que aqui não vai caber todas. Mas eu vou deixando aqui. Até eu levar de volta pro cantinho delas. Olha, essa daqui é um bebê, gente. Essa daqui é igual essa daqui, ó. É dessa daqui. Só que essa daqui foi que o meu cachorro jogou no chão, ó. Quebrou a parte dela. Ainda tô tentando recuperar. E, gente, espero que vocês tenham gostado aí. Eu queria mesmo compartilhar com vocês esse cantinho lindo. E dizer pra vocês que é muito fácil cultivar suculentas. Basta ter carinho e não jogar muita água, né, gente? Porque se botar muita água nelas elas morrem mesmo. Elas secam e começa a melar. Gente, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. É um vídeo simples. Mas eu arrumei um cantinho aqui e queria compartilhar com vocês. E assim, porque elas ficavam num murinho ali e o murinho ali chove muito. Então, eu resolvi colocá-las aqui até elas voltarem pra cidade. E fica com Deus aí e um grande beijo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.